Esse sabotador, eu já vi pessoas, presenciei isso, pessoas conhecidas fazendo isso. Comprar roupas largas e com elástico. Ai, doutor Rodrigo, eu não posso comprar roupa larga e com elástico. Pode. Mas olha que interessante, se a pessoa que eu estou dizendo que eu conheço, ela foi lá e falou assim, ah, já vou comprar mais porque eu sei que eu vou engordar. Então não tem problema, já vou levar um número a mais porque eu sei que daqui a pouco vai estar apertado. Olha que sabotador é esse, gente. Ela já está programando porque nos últimos 10 anos ela só vê o peso dela aumentando, 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 aumentando. Essa curva ascendente que o corpo dela vê é a verdade absoluta que ela tem naquele momento. É o que ela tem naquele momento, a verdade absoluta, que é o peso dela aumentando. Ela pergunta pra ela mesmo assim, por que que não vai aumentar? Por que que não vai aumentar? É lógico que vai aumentar. Então eu já vou lá e compro uma roupa mais larga ou compra com elástico. Aquelas roupas, não, compra com elástico e daí ó, roupa mais larga, o elástico, ele é flexível. Nossa, isso é um problema. Por que a sua mente está programada pra isso? Você está programando a sua mente pra que se você engordar, não há nenhum problema. Por que? As roupas estão largas. Cuidado com as roupas com elástico. Não tem nenhum problema você ter roupas com elástico. O problema é que tem pessoas que gostam de comprar muitas roupas com elástico com segundas intenções. De, olha, e a numeração da roupa mudou? Não, não, a minha roupa é de elástico. Então não tem problema assim, não é tão, é mais flexível. Total flex. O problema é que tem pessoas que gostam de comprar muitas roupas com as roupas com as roupas com as roupas com as roupas.